Escuta a voz de Deus nesta noite, a Igreja do Senhor precisa voltar no primeiro amor. Valeu, galera! Igreja, me escuta por favor, escuta. É tempo, que não dá o primeiro amor Deixa, deixa mudar o valor Gente, não se escala o campo de estrelas Vai, gente, não se escrava o seu amor Nessas igrejas não está de tempo Igreja do Senhor É tempo, que não se escrava o seu amor É tempo, que não se escrava o seu amor Deixa, deixa mudar o seu amor Incompre de tanto, irmão E de formação E ainda que esta comação Viu, Senhor? Igreja Igreja do Senhor Jesus está voltando E o Senhor Estrela Servos do Senhor Jesus está voltando E este é o Senhor É tempo, que não se escrava o seu amor É tempo, que não se escrava o seu amor E este é o momento E o Senhor E o meu lado está E o Senhor Para cada um Cheio das suas obras Entre ouvidos Mossa O Espírito Deus das Crenças Os santos da igrejaus Vem até novidade Não é batismo com o Espírito Com o restante aonde É o WhatsApp Olha, velho Oh Ele fez tudo que Jesus está tranquilo Agora é novidade Oh A tua lemb candidate Ou de santidade É coisa, no passado Aqui,есте Igreja Igreja do Senhor Jesus está morrendo Despera o Senhor Despera o Senhor Despera Céus do Senhor Jesus está morrendo Despera o Senhor Descute, escute Nossa, sim Deus, vamos a te ver Céus do Senhor Cigarra Igreja, tua irmã de artesal E Facebook, teu irmão Leia a Bíblia, por favor Despera Céus do Senhor Jesus está morrendo Descute o Senhor Despera Descute o Senhor Jesus está morrendo Descute o Senhor 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 Descute o Senhor